O projeto começou em 2006 na cidade de Santos. Mas neste ano, pela primeira vez, as oficinas Queiroz chegam a São Paulo para atender jovens da Vila Guacuri e também de Diadema. Os adolescentes da região vão ter a oportunidade de conhecer os segredos do cinema durante 11 meses. Como o projeto tem caráter social e trabalha com adolescentes da periferia, uma equipe de produtores sai a campo atrás dos jovens talentos. É das comunidades da região que surgem os futuros profissionais do cinema. Nós temos aqui em São Paulo uma equipe de dois produtores e eles estão fazendo esse mapeamento, buscando escolas municipais, escolas estaduais e batalhando também através de ONGs, parceiros, entidades que trabalham, fazem algum trabalho com jovens, onde tenha esse perfil. Mas não basta ter o perfil, é preciso gostar de cinema. Os jovens são capacitados para trabalhar com o audiovisual e logo entram em ação. Nas oficinas, são produzidos curta-metragens, alguns que já ganham destaque em festivais. A gente já ganhou muitos prêmios com os filmes dos jovens. Então eles fazem os filmes e eles ganham os prêmios em festivais. O projeto também já ganhou alguns prêmios. E agora para 2009, os filmes que foram realizados pelas turmas de 2008 foram inscritos em festivais e já foram selecionados para vários. O projeto surge nas periferias para valorizar talentos escondidos e também como auxílio para diminuir a evasão escolar. Eles aprendem a fazer sucesso nas telonas. E as famílias também ganham com o projeto. A gente tem um assistente social que batalha junto com essas famílias algumas necessidades que eles venham a ter e a gente possa ajudá-los. A gente dá uma cesta básica para o jovem. Então a gente também interfere nesse sentido, podendo colaborar de alguma maneira com essa família e com esse jovem. Já teve uma primeira seleção, né? Dessa primeira seleção, bons talentos aqui na região ou não? Ah, sim, lindos! A gente fez o primeiro dia de seleção, foi incrível, porque a gente pôde conhecer vários jovens aí bonitos, talentosos, criativos e super afins de fazer filme, fazer cinema. E esses jovens que têm interesse em trabalhar com audiovisual, em fazer filmes, podem estar vindo procurar a gente aqui até dia 21, na Casa de Cultura, na Vila Guacuri, para fazer sua inscrição. Então, jovens entre 14 e 17 anos podem estar buscando aqui a gente, a equipe das Oficinas Queiroz. Eu acho que no meu trabalho eu sou... Eu sou uma espécie de Deus, manja? E a vida não vai levando. E a vida não vai levando.